E aí? E aí, tudo bom? E por que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês? E hoje é um vídeo diferente É o vídeo sobre o PES 5 Nessa data aqui que vocês vão ver aqui agora Dia 11 de junho de 2020 Às 7 horas aqui no Brasil Teve uma live Sobre... Nossa, o negócio não quer ficar parado Sobre o PES 5 E tivemos algumas revelações interessantes Sobre a próxima geração, vamos dizer assim, né? Sobre a geração que todo mundo está esperando E é o seguinte, eu tirei alguns prints E vamos reagir junto com vocês Algumas coisas A nova geração, tá? Vou aumentar aqui a minha tela E vamos reagir juntos, beleza? Então vamos lá Pra quem perdeu Essas imagens, elas foram divulgadas Junto Meu Deus, o negócio não quer ir Essas imagens foram divulgadas Junto com a live No final da live Então vou mostrar pra vocês resumidamente Algumas coisas interessantes Pra vocês verem Minha mão está escorregando por aqui Não sei por que, velho Está escorregando minha mão Bom O que sabemos Sobre essa geração, ó? O PlayStation 5 vai vir Em 2021, né? Em 2021 a geração Está por vir do PES 5 Aqui está a logo dele Né? Vindo para 2021 Alguns jogos Vamos ir para 2021 E alguns jogos não Bastante jogos legais Como por exemplo Resident Evil Novo Resident Evil Village Está vindo Que interessante, cara Vai ser algo totalmente novo E parece que vai ser um terror interessante Vai ter esse Ultra Blu-ray Para tocar Ultra Blu-ray Vocês podem ver O que vai ter E vai ter, ó Ultra High Speed Vai ter alta velocidade no SSD Vai ser muito rápido o SSD, velho Tipo, muito rápido mesmo Vai ser ultra velocidade Vai ter Ray Tracing Vai ter também O Fabricate Feedback, né? Eu não sei direito o que é isso Mas vai ter uma função nova A função nova Vai ter o adaptador Acho que do sensor Que você jogar O adaptador Do... Como é que fala? O gatilho, né? Do controle Vai ter o adaptador Adaptador não Dá para você regular O que você quiser, né? Não sei se você que gostar Vai ter um sensor Novo Um negócio que parece Que vai ter também Minha impressão Parece que vai ser embutido O... O sensor de voz, velho Parece que o microfone dele É... Vai ser embutido Não vai ser mais estéreo para fora Vai ser embutido E... Isso é interessante Não mais que esteja mesmo Um microfone no controle Não precisa comprar um headset Original da Sony, né? Aqui, ó Como vocês podem ver É... Proibido Parece que vai ter um negócio Para você mutar Tá vendo ali, ó? Para você mutar o... O microfone, né? Interessante, ó Parece que tem um botão ali Para você mutar Não sei direito ainda Mas parece que é isso Parece que vai ter já Um microfone embutido Como se fosse o celular, tá ligado? Como se fosse mais ou menos o celular O áudio vai ser 3D Você pode ver aqui, ó O áudio vai ser 3D Ou seja, vai ser um áudio Totalmente novo E lembrando que é uma geração Totalmente nova, tá, gente? Vai ser o PS5 e o PS6 Muito similar Então vai ser algo totalmente novo Vai vir aí Nova geração dos consoles, tá? Lembrando que o PS3 e o PS4 São muitos próximos Eles são próximos E o que teve de evolução ali Foi juntos Então a gente vai esperar Muita coisa nova Muita coisa nova mesmo Olha, temos um novo vídeo Ó, aqui vai ter uma data Mais ou menos Pra vocês verem Sobre os jogos, né 2021 Tá vendo, ó Vai ser A partir de janeiro mais ou menos Já vai ser Jogos novos, interessantes Pra vocês aí Jogos de saga Aqui são grupos de desenvolvedores Que teve na live Que mostraram De todas as empresas Que desenvolvem jogos Empresas grandes Tá Vai ter o Criaturismo Se não me engano Criaturismo 7 Não se me engano Não, vai ter o Criaturismo 7 7 também E pela impressão que teve Ele vai ser bem similar Com o Criaturismo Sport É A questão de Da tela, sabe Do RPM Da velocidade Mais ficadores Vão ser bem similar Ao Greturismo Sport Vamos ver mais algumas cenas aqui Aqui temos a cena Do controle E do console Vai ser algo totalmente novo Que eu já te falei Vai ser algo totalmente novo Que vai ser uma geração nova E você pode ver O desenho dele Vai ser algo novo Né Ó, aqui vai ser em pé Ou seja Vai ser a moldura em pé É Vai ter esses LEDs lá Fica bonito E interessante Que Que, cara Vai ser legal, velho Porque vai ser melhor Pra ser guardado Por na mesa Vai ser mais interessante Pra ficar em pé Como se fosse um Como é que fala Um Aqui tem o negócio lá Do roteador Vai ser como se fosse um roteador Interessante, cara Tomar que seja em pé mesmo Que fica mais bonito, né Ó, os LEDs ali Como é que vai ser os LEDs Interessante De noite dá pra ver Ainda bem que dá pra ver de noite Pra você não bater nele E cair, né E aqui o interessante, cara A chave de ouro Olha isso Cês tão vendo? Aqui Vai ter duas Duas versões Do PS5 Uma versão Com mídia física Dá pra você jogar com mídia física CD normal Como essa aqui, ó Essa aqui é da mídia física Dá pra colocar o CD normal E essa aqui Que não vai ser mídia física Vai ser só mídia digital Eu acredito que a diferença De um pro outro Agora Eu vou chutando aqui É que Um vai ser Totalmente mídia digital Só que vai dar pra guardar Na nuvem Eu acredito que vai dar Pra guardar os jogos Na nuvem Ou seja Vai ser algo Inclusive inovador Você vai baixar o jogo Ou então ele pode ficar lá Meio como se fosse Clique de Jogos Por exemplo Ele vai ficar lá na internet Do, né Na nuvem E você vai poder jogar Eu acho que vai ser assim, cara E vai ser bom Por quê? Porque eu acho que ele vai ter Uma leve diferença Que talvez os jogos Tenham um novo plano Pra você jogar No jogo, sabe Pode ser que tenha um plano novo Que você faça Pra jogar qualquer jogo E você paga um plano E você consegue jogar Às vezes esse console aqui E você der pra jogar Na nuvem, tá ligado? Você meio que deixa Na nuvem lá Ou então você baixa mesmo Quer dizer Jogar sem internet E esse aqui vai ser normal, né Ele vai ser tanto na nuvem E tanto na mídia física Pra quem quiser jogar os dois, né Tem gente que não curte Mídia física Deixa na nuvem mesmo Na mídia digital Eu chutando que vai ser na nuvem Mas às vezes não é, né Pode ser que tenha muita memória Vai ser muita memória mesmo Se vir com memória interna, cara Pode ser Pô, tudo na memória interna Igual praticamente o PS4 Vai ser muito 1TB vai ser o mínimo, cara 500GB não existe mais 1TB é pouco Vai ser de 1TB a 2TB No mínimo, cara E eu acho que vai ser estendido ainda, hein Eu chutando, cara E aqui tem mais imagens Pra mostrar pra vocês Não é só isso, não Não é só isso, não, gente Tem mais aqui, ó Mais imagens Aqui estão os dois Pode ver, ó O Digital Edition Que esse da direita aqui Né Que vai ser Com tudo digital Mídia digital E o PlayStation 5 original Que é com CD Que eu te mostrei, né Aqui está o controle Todo mundo já conhece DualSense, né É Charging Edition Tá vendo, ó Aparentemente Vai ter O carregador dele Vai ser esse, tá Aparentemente Que é um negócio ali É um carregador Próprio controle Eu acho que vai carregar Super rápido E também pra você guardar, né Deixar limpezinho Bonito na estante Aqui interessante Que vai ter esse Auto-falante Vai ter esse Headset Pulse 3D Porque os jogos agora Vão ser 3D, tá, gente Os jogos são 3D o áudio É 3D mesmo, véi Vai ser super realista Imagina o GTA 6, cara O GTA 6 O Grito Turismo Você ouvir cada barulhinho Tipo a suspensão do carro Se mexendo, tá ligado Vai ser fantástico Esse é o headset, cara Se você tivesse um SSD Você não ia nem colocar no celular Ah, não posso jogar não Porque eu posso ficar riscável, né Esse aqui O interessante, gente Esse aqui é o fantástico Esse aqui vai ser um controle Remoto De mídia Ou seja Eu acho que pra você ouvir Essa gravação Que você gravou a tela Pra você ver Netflix Pra você navegar Em coisa assim da mídia Porque vai ser praticamente Um PC gamer Em forma de console Vamos dizer assim Um DVD Mesmo tempo, né Isso aqui é interessante Super novo Por isso que eu falo, galera Não tem semelhança Com o PS4 O PS4, PS3 O PS4 O PS1, PS2 O PS1, PS2 São semelhantes O PS3, PS4 São semelhantes O PS5 e o PS6 Acredito ser semelhantes Porque, cara Esse controle já mostrou Que algo totalmente novo Tá por vir Aqui tá numa foto Todos os acessórios juntos Ó, tem aqui, ó A câmera No canto O negócio de carregador Eu acho que é um carregador E um suporte Pra você guardar o controle, né O próprio controle ali De mídia Igual no DVD Da TV Tem ali também Um headset 3D Sem fio Tá vendo? Sem fio, cara Não tem mais fio Ó E ali tá Os dois consoles, tá? O de mídia digital E o de mídia física Tá Aí toda a foto igual E aqui o interessante, galera O interessante é o seguinte Tá vendo aqui? Aqui foi O negócio da Rockstar Games E é o seguinte, mano Vai ter o GTA V Também No PS5, mano PS3 PS4 E PS5 Mano Três gerações O jogo está Pra você ver com o nível Que esse jogo é, mano O GTA V Foi a revolução Tá ligado? O GTA I, GTA II O resto, tá ligado? Até chegar no GTA IV Tinha aquele padrão antigo, né Aquele padrão antigo Que você não conhece E cara O GTA V Foi uma revolução Vai ser a mesma coisa Com a nova geração De consoles Que vai ser do PS5 O PS6 Vai ser algo totalmente Revolucionário, cara Então por isso Que esse jogo esteja por aí Que vai ter um novo remaster Vai ser um jogo Vai ser livremente Remasterizado, eu acho Porque a gente vai aproveitar Eu acho que vai ser A última geração Ou então ele vai ser Praticamente um GTA Como se fosse o GTA GTA Sâmica, sabe? Tipo, ele vai evoluindo Ele vai indo Ele vai indo Cara, genial, cara Eu quero ver Como é que vai ser O GTA V, mano No PS5 Cara, então Eu quero ver o GTA Online Como é que vai ser Eu quero ver o povo No Sardiano, velho Se você está ansioso Pelo PS5, cara Comenta abaixo Se você está ansioso Eu estou ansioso, cara Eu quero muito jogar, velho Eu quero muito fazer Vídeo para você live Eu quero fazer um unboxing legal Que o unboxing do PS4 Não foi tão legal Porque eu estava ansioso, cara Mas eu quero fazer um unboxing legal De tarefa para você Para ajudar você Que muita gente vem aqui Perguntar como que é Eu quero ajudar você na compra também Se Deus quiser te permitir A gente já adquiriu o PS5 Perto do lançamento, né? Se Deus quiser ir Na humildade Graças a vocês Vão tentar conseguir, né? Não é promessa, não é nada Mas antes de conseguir A gente vai fazer algo legal para você Eu vou ajudar você ao máximo Para você ver Do console Até mesmo comparar com o Xbox Que vai vir, né? Caso você tiver dúvida Eu também tenho dúvida Vamos ver qual que vai ser a onda, cara Eu quero o PS Porque eu quero levar minha conta Para lá Pela primeira vez Levar uma conta De um console para o outro Mas eu quero tentar, velho Eu quero tentar Beleza? Então te vejo aí no próximo vídeo Comenta abaixo O que você acha Como é que vai ser, cara Seu gráfico vai ser espetacular Eu acho que vai ser espetacular Porque vai ser a nova geração Beleza? Então é isso aí Te vejo no próximo vídeo É nóis E bye bye Te vejo aí Se você achou a live Comenta aí também, velho Se me viu na live lá Comenta aí E aí E aí